Fazer os irmãozinhos e irmãozinhas, a gente vai fazer perguntas agora. Bora, irmã. Vai, irmã. Fazer os irmãs. Amém. Como é teu nome? Melissa. Solteira. Sim. Ó, irmã, nós vamos fazer perguntas sobre o inário pra irmã. Agora vai ser o hino 465. 465. Se for aqui provado? Não? Tem dica? Ó, eu vou dar uma dica. Imenso amor. Deus tem por nós imenso amor. Isso. Agora, já vamos ficar aqui porque vai ser que é a irmã. Ai, meu Deus do céu. Faz Deus, né? Amém, amém. Qual que é o nome da irmã? Eloise. Irmã da solteira? Tô. Tô no aguard de Deus. Vai, você vai fazer. Qual que é o hino 306? Se fosse de jovem, eu tenho certeza. Ah, mas o de jovem. Pergunta o de jovem. Vamos lá. 457. Comigo está Jesus. Se errasse. Se errasse. Se errasse. Tá bom, fechou. Ora. Faz Deus. Amei. Como que é teu nome? Larissa. Quantos anos? Eu, 19. Solteira? Sim. Eu vou fazer uma pergunta sobre um hino para a mãe e a irmã tem que saber o nome. Ah, meu Deus do céu. É o hino 248. 248. Não faço ideia. Ó, glória. Uma dica. Glória. Tem glória. Você tá mostrando. Ainda bem que ela não viu. É... A irmã vem. 248. Ó, vou dar outra dica. O ritmo. Sinto Jesus. Sinto Jesus. Glória, sinto Jesus. Só que tá faltando uma parte. É. Glória, aleluia. Irmã, eu tô te dando a dica inteira? Tô falando não, irmã? Tô falando não, irmã? Tô falando não, irmã? É. A irmã não toca, irmã? Eu não lembro nem da melodia. Eu não lembro nem da melodia do hino. Tá, irmã. Então, é o glória, aleluia. Sinto Jesus. Glória, aleluia, sinto Jesus. Pô, irmã... Vamos lá, agora, para aqueles irmãozinhos lá na frente. Vamos pegar o... Quem? Quem saiu? Vamos pegar o... Não pode! Não pode! Eu tô aqui já. Vai, então, Luiz. Pazeus. 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 Tá solteiro? Lógico. Lógico, ó. Então, ele vai fazer uma pergunta. Eu vou fazer uma pergunta sobre o inário. Quase que eu mostrei, né? O hino 194. Qual que é o nome dele? É a voz de alguma coisa, cara. É. É mesmo. É a voz do senhor... Não. 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 Não sei. É a voz de alguma coisa, eu lembro. Ó, é a voz chorareis. Que? Inclamareis. Não. Que legal. Que legal. É a voz... Não lembra. Começa com L. A palavra. L. Um L? L. L? L. Lá. Vai chorareis. Não. Ei. Esses irmãozinhos, né? Ninguém acerta esses hinos. A palavra. A voz chorareis. Lá. Agora nós vamos fazer da última irmã. Que ela é daqui dessa comum, hein? Pazeus, irmã. Amém. A irmã tá solteira? Sim. Qual que é o nome da irmã? Aline. Ó, você fez a pergunta. Qual que é o hino 398? Ai, gente. É um hino bem dificinho. Não. É bem pedido. E é bem difícil. De tocar. Uhum. Ai, não tem uma dica? Marchemos. É... Marchemos irmãos. É aquele, não é? É esse mesmo. Aí. Deus abençoe a todos. Por assistir esse vídeo. E até o próximo.